Milhares de fiéis lotaram as margens do Rio São Francisco para louvar o bom Jesus dos navegantes. A festa acontece há mais de 130 anos na cidade alagoana de Penedo. Depois de percorrer o Rio São Francisco na balsa, a imagem do padroeiro dos pescadores se aproxima da margem onde uma multidão aguarda em Penedo, cidade histórica de Alagoas. Os fiéis acompanharam a imagem de bom Jesus dos navegantes deixando a embarcação e sendo levada pelas ruas de Penedo com a presença do bispo da diocese, Dom Valdemir Ferreira. A inspiração dessa devoção de bom Jesus dos navegantes recorda um trecho bíblico. Quando Jesus dormia numa barca, no mar da Galileia, e começou uma tempestade. Aflito, o discípulo Pedro acorda o mestre e Jesus se levanta calmamente e estende as mãos e acalma a tempestade. Recebemos romeiros e romeiras provenientes não somente do nosso estado de Alagoas, mas também de várias partes do Brasil. E acreditamos que no próximo ano ainda teremos uma participação maior. As pessoas passando pelas situações da pandemia agora voltam a participar dos nossos eventos religiosos. Obrigado. 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 Obrigado.